A falta de ídolos brasileiros no tênis diminui a capacidade das pessoas praticarem o esporte? Por exemplo, nós tivemos um boom aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi com o Guga. Sim. O Guga, me lembro que na época saíam as reportagens, tinham as crianças jogando tênis, enfim e tal. Mas já se passaram mais de 20 anos, né? Eu acho que essa carência de ídolos nesse esporte faz com que a prática diminua. É mais ou menos isso? Sim, sim. A gente teve um boom, aumentou significativamente, então você pega números no Brasil, antes Guga e pós-Guga saltou na casa dos 80% a mais, né? Só que o Brasil passou uma fase meio carente. Agora eu posso falar que está voltando. A gente tem a Bia Maia, né? A Bia Maia hoje, ela está fazendo história, essa semana está fazendo história, né? Ela está... Dispultando o Grand Slam? É isso, ela ganhou agora, semana passada, o torneio de duplas, que é um WTA 1000. Sim. Então, abaixo do Grand Slam, a gente tem as categorias 1000 e assim vai descendo. Então, ela foi campeã nas duplas. Hoje ela é 15ª do ranking de simples e 13ª no ranking de duplas. Então, a gente tem... Mas eu acho que o Brasil ainda carrega um estereótipo do tênis simples e masculino, né? Sim. O tênis simples e masculino. Quando a gente fala assim dupla, o Brasil fez... O Brasil nos últimos... Sim, teve um rapaz aí que ganhou medalha olímpica. Ganhou, a gente tem o Bruno Soares. É o Bruno Soares, né? Marcelo Mello. Muito bom, né? Os caras foram os melhores duplistas do mundo nos últimos 10 anos. Mas, entre aspas, não tem valor. Não tem valor. Não tem valor, assim, pra mídia. Pra mídia como um todo, né? Entendeu? Pra mídia como um todo, não tem. Só vale o homem ali, individual, ganhando o Grand Slam e ganhando, né? Sim. É. E aí o esporte, tanto feminino quanto de duplas, fica em segundo plano. Fica ali pra trás, né? Naquele limiar. Fica no limbo ali, que quem é do ramo fala, mas falta um pouco da mídia populista, né? Sim, sim, sim. Aquela mídia que é aberta pra um público de uma maneira geral, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem internet que auxilia muito a gente nisso, mas ainda falta um gatilhozinho, né? Eu acredito que, pelo menos, eu acredito que num futuro próximo a gente consiga quebrar essas barreiras, né? Num futuro próximo a gente consiga quebrar essas barreiras e trazer isso para a mídia de uma maneira globalizada, assim, vamos dizer, né? E a Confederação Brasileira de Tênis hoje tem trabalhado forte nisso, né? Ela tem, junto com a ITF, né? Ela abraçou uma ideia que eu acho sensacional, que é o 30 por 30, né? Hoje, o Brasil, ele consta em torno de 2 milhões de praticantes de tênis. 2 milhões? É, no Brasil... É um número significativo. Se você olhar, é significativo, mas 2 milhões, ele é 1% da população, né? Sim. Se você olhar, é bastante, mas ao mesmo tempo, né? Falta, né? Comparado a outras modalidades. E a ITF, ela tem hoje um programa que é até 2030, aumentar em 30% o número de praticantes. E o Brasil, ele está trabalhando com isso. Então, hoje, ele tem vários programas, inclusive de formação de professores de tênis, que almeja esse aumento e a massificação do tênis. Sim. Então, tem programas como o programa Jogue Tênis nas Escolas, que é encabeçado pelo Ayrton Santos, grande amigo meu, o Caio Cortella, no departamento de capacitação de professores, que é o quê? Aumentar o número de praticantes e conhecedores e experimentadores de tênis.